Sou o Dukas Sou o Dukas Sou o Dukas Quanto mais trabalho, mais te amo, mais te quero mais Sou o Dukas 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 Sou do caixa, sou da estiva resistência Eu quero mais, eu sou do caixa Quanto mais trabalho, mais te amo, mais te quero mais Sou do caixa, sou da estiva resistência Eu quero mais, eu sou do caixa Sou do caixa, sou do caixa Quanto mais trabalho, mais te amo, mais te quero mais Sou da estiva, sou um barco que navega no suor do mar Sou da estiva, sou um anjo negro que na toca vai malhar Sou da estiva, sou um barco que navega no suor do mar Sou da estiva Sou do caixa, sou do caixa Eu quero mais, eu quero mais Sou do caixa Sou do caixa, sou do caixa Sou do caixa, sou do caixa Sou do caixa, sou do caixa Belém caro Obrigado.